Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa lança nova campanha para limpar o nome por R$100 É isso mesmo, o Serasa volta com uma campanha para tentar diminuir a inadimplência, fazer com que as pessoas limpem o seu nome com R$100 A partir de R$100 já é possível você fazer a sua negociação e zerar o nome aí junto aos birôs de proteção ao crédito É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo Sou inscrito e membro do canal Já conheço o Leandro faz quase um ano Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander E consegui virar Van Gogh, tem o Elite Platinum Então tudo que ele fala realmente a gente seguindo direitinho consegue mesmo Então Leandro, muito obrigado por tudo Você é 10 cara, valeu mesmo meu rei Obrigado a todos amigos, membro da nossa família Alta Renda Um abraço a todos Como vocês sabem, a inadimplência vem crescendo violentamente no país Devido a toda a situação que estamos vivendo Inadimplência, pessoas desempregadas, sem dinheiro, sem renda Acaba acontecendo de não pagar as dívidas E aí o Serasa lançou a campanha aí Para limpar o nome a partir de R$100 Vamos à nota então Com a extensão da campanha, a empresa estima que mais de R$25 milhões de dívidas Poderão ser quitadas pelo site da Serasa, Limpa Nome A Serasa lançou uma nova campanha que permite que endividados até R$1.000 Quitem suas dívidas por apenas R$100 Desde a última, terça-feira, dia 28 de julho Quem tiver débito entre R$200 e R$1.000 Com as empresas Ativos, Tricard, Santander, Recover, BMG, Credit System Poderão quitá-los por apenas R$100 Com a extensão da campanha, a Serasa estima que mais de R$25 milhões de dívidas Poderão ser quitadas pelo site da Serasa, Limpa Nome O valor de R$100 é válido para qualquer um dos seis parceiros envolvidos Para ter acesso ao consumidor, precisa acessar o site Serasa, Limpa Nome Que desde abril tem uma nova marca e um novo endereço www.serasa.com.br O consumidor também encontra as mesmas condições No aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS O interessado pode verificar sua situação de crédito Por meio do número do CPF As agências do Serasa, que fornecem atendimento presencial Permanecem fechadas Porém, além do site Serasa, Limpa Nome E do aplicativo da Serasa O consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros Pelo aplicativo WhatsApp Através do número 11 988 70 70 25 Todos esses canais contam com as mesmas condições de renegociação Bem, como vocês sabem A Serasa tem aí uma parceria com essas instituições Que eu acabei de falar aqui o nome Onde você tem aí uma dívida de até R$1.000 Por apenas R$100 Você pode quitar com esses seis parceiros que eu acabei de citar No entanto, vale a pena verificar Se ao quitar essa dívida O seu nome será limpo junto à instituição financeira Sempre é bom frisar isso Olha, eu estou quitando Será tirado o meu nome dos relatórios onde constam os impedimentos Ou ainda a necessidade de você pedir uma carta de quitação Então, vale a pena você pagar por R$100 Caso assim ache interessante para você E você pedir então a carta de quitação É interessante também que você guarde essa carta de quitação Caso venham cobrar novamente no futuro Você tem a prova que você quitou esse contrato por R$100 Valores até R$1.000 pode ser quitado por R$100 Tá certo? Então, é uma oportunidade sim Caso você quite Seu nome vai sair dos órgãos de proteção ao crédito Seu nome vai ficar limpo Não significa que o seu nome ficando limpo Você vai voltar a ter crédito Porque você terá que trabalhar o seu score Você terá que trabalhar a sua área financeira A saúde financeira sua Para que o banco Para que as instituições Volte a ter confiança Junto à sua pessoa E assim poder voltar a liberar crédito Tá certo? Tá aí uma nota do Serasa Para vocês aí junto As instituições que estão participando Do Serasa Limpam o nome Tá bom? Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo